O que é que eu mando? Vai no mapa aí que eu vou te mostrar Coloca tamanho do minimapa 1.2 Zoom do minimapa 0.5 Bota pra ele girar e pra manter o jogador centralizado Olha aí que o meu município é a grande Alvo lá do atacante Pô, vai o meu Q aí, doido Pô, vou ser que eu vou me comemos Se você é vergonha Tem arco, né? Tem bom Spike no chão, ah, resta um inimigo Poxa, nós rushamos Tipo, nada a ver, né? Nem éramos Caraca, tá pinando Meu Deus, ele não morre Que doença, cara? Como é que é o nome do sapo? O meu eu matei O meu também, ué Tá achando o que? Se quer me humilhar, você fala Ô, José, bora fazer a mesma coisa? Vai ter um cara paradão lá, ó Se ele estiver dormindo ainda Ó, tem uns cara que ele sobe em cima desse negócio aqui em cima, tá vendo? Eu já vi a Jete subir em cima desse redondo aberto aqui, ó, no teto Não tem qual é impossível Não, tem sim Eu já vi Tem não Eu já vi, cara Impossível, cara Que isso, mano Então me fode Alvos no lado atacante Tem um cara direita e um cara esquerda Tem que ir comigo Alvo apagado Alvo morto Que isso, José? Que isso, José? Deixa eu, cara Que isso, José? Puta que pariu Deixa eu, mano Eu tô na sua frente Caralho Cadão, faz o seu, periquito É louco O cara matou três E podia deixar um pra mim? Você do lote de quadro agora Já cumpri meu objetivo Ô, José, faz isso não, cara Deixa eu tentar Vamos que eu treino assim, cara Aqui só nós gays Matamos todos os caras lá Vamos acabar com isso Eu não conto muito não Nos dois rounds Vambora, botei a cara Acabando com eles Tá contigo, macho Assassino ou já me era? Bora, Dino, com medo Tá minhada Boa Flash, gente, vai Ô, viado Você ganhou de novo Toda hora Sem querer, periquito Vai ter cara que Spike plantado Por que você vem pulando, seu maluco? Porque eu sou foda Não, mas essa ult é meio ruim Os caras sabem onde fui Lançando o varão O ringue me tá desarmando Não dá Pega o chip, periquito Vamos andar boa Graças Fica tranquilo, tá? Que aqui eu tô todo sob controle Já deu, né? Pegaram os leves O milhão dos caras, mano Não faz nada Vixe, tem dois aí Que nem ligou o monitor ainda Finalmente uma Que eu não vou precisar matar ninguém O que ele falou? Finalmente uma Que eu não vou precisar matar ninguém Aê, mantém a vibe Ó, você tá na caramba, velho Bora ver Explode ele, bora Calma aí Banda que tinha vindo Estão lá Estão lá pro Dudu Pegando Agora eu vou voltar Estão tudo na C Indo pra C Comeu? Entrou bom Ó, tem dois ali, ó Ah, o cara me mata Tô cego São os dois aqui, ó Morre essa aí, cara Por favor Clica aí no botão, Dudu Vê o que que acontece Tem meio Revive Mas eu morri agora Ninguém me ajudou, velho Só tem que pegar assim Oxe, o que que você fez aí, Dudu Que estreia Vou abrir porta pra dar um sustinho Quero, vou virar pra Pode virar pra Vou virar pra Ó, virar Ó, tão passando fundo Abri porta, faço aqui Vou tentar Cesta um 30 segundos Spike plantado Cesta um 1 Então vamos Árvore, cera Da flecha Último jogador vivo Tá dentro do bom Meio Vai que pistola Pistola, gente Que isso, cara Não liga pra ela Você tá um arrado Aqui que eu falei Ó, os caras subiam aí Cima já Eu já vi É impossível Subiu, cara Ele ficou naquele negocinho Aqui tem uma parede, cara Não pode subir aqui, não Não tem, não O cara já subiu, irmão Só depois que ele subiu Tiraram Com a gente Com a gente Com a gente A mesma vez que a gente jogar aqui Eu vou jogar de gente Vamos ver Com a gente Vou testar A gente A gente A gente A gente A gente A gente Só um fundo lá A gente 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 Pode correr Ah não Você já morre O periquito Logo depois de você Nossa Quase Será que tá bom Você vira? Nós estamos perdendo O periquito Tá jogando Esse jogo Eu sou jogar contrário O periquito Por isso você acha Que quando você joga mal Você joga bem? Cara, eu tenho que fazer Spike plantado Jogo benzão Sou melhor, periquito Benzão pra um cego Revelando o Arya Encontrei Que nem Se ele não morrer Se ele não comprar Bota a cara Mas não precisa atua não Vou deixar eles entrar agora Bota a cara pra morrer Não Tá contigo maninha Inimigo marcado Dois caiu e Põe aí O cara aqui Acima e avante Cesta um inimigo Tá aqui no chão Ah Magistrado Vava Vai demanda nesse Administração Caracol Ah, Vava falando O que vai rolar Amanhã a gente vai jogar Com o Vava Esse é o momento Pra você Esse é o momento Pra você Treinar Paz, eu sou bom Tem que impressionar Tem que impressionar Eu não vou nem Eu vou jogar Eu sou horrível amanhã Pra deixar você Ter o seu momento Eu morri no C Plantando C Spike plantado Cara, esse é o medo Melhor sair da frente Tá desarmando Meu Deus Caralho Até um inimigo Pode ter copos Ah Caralho Porra, a minha tem agora E aí Eu não sei se eu vou nem Tendo Eu não podia Ele Ele A ult dele É tipo Uma pistola De operator Uma pistola Que a mira É como se fosse Operator Não, a ult dele É uma ult Não é uma ult Não é uma pistola A pistola dele É uma habilidade Você não sabe O que eu tô falando É meu irmão Eu era mono Chamber Morri, morri Obstáculo removido Surpreendido Dois Subtúrbos Essa é um inimigo Três mortos Não é um inimigo 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 Não tem como O Zulu O cara A mira do cara Puxa O cara Puxa Essa mira Do maridão Da VG Tá puxando muito Acho que ele tá De hack Pode reparar Gente Que quando ele vai Tirar Puxa Pra cabeça Do cara Já passou a bunda Moleque Vem de perigo Vamos por aqui Os caras sabem O que vocês estão aqui Ó, calma aí Deixa eu pagar Ó, tem um cara aqui Tem alguém ali Morreu, morreu Ele ficou sem aqui Tá gravado na direita Agora eu tinha Avançou Spike no chão A Tá contigo Tá aí, tá aí Spike no ar Ai, por que esse é? Caraca Toma, estou Normal Normal Eu não matei Vai, abre Mas demais, né? Você vê o inimigo Na sua frente Ele nem sabe Que você tá lá Ih, ele morreu Só pode passar, hein? Não, ele consegue saber Porque fica um negocinho azul Na tela Tipo, vai ficar Mas ele não sabe Onde você está Ele consegue te ouvir Na verdade Nossa aí, pai Eu não queria também Sai pra lá, maluco Tô junto Ó, tirou Tô junto Mirei Mirei E aí Dudo Vários aí Meu território Minha Alvo fisgado Nossa, pegou Dudu Me ajuda Vai morrer Vai morrer Spike plantado Explode Ê Último jogador Vivo Errou Vai se perique Cresce pra cima deles Só pena, pai E mexeu com um Mexeu com geral Não quero a pé não Pega essa daqui, Dudu Dá, Vandal Para só a pé aí, mano Não queria falar não Eles estão indo mortos Por que o ult do Do Terça Do cara lá Fica verde Cara Nada filmou a ponta Nossa, triste, cara O que tá inseguro É o Chamber Passando o barão Cara, esse é o medo Ah, droga Spike no chão C Spike plantado Póximo Teleporte pronto Nossa, mano É melhor sair da frente Deus, rapaz Quase que não Mas foi Passou E o viado Ah, não Deixa eu sentar Última rodada Antes da soca Cara, eu não vou te mandar isso Porque você tem mulher, Dudu Cara, eu não vou te mandar isso Qual cara me deu um operator? É minha, era minha Não Você pediu, né? Eu pedi pelo dinheiro Pelo dinheiro? É, pelo dinheiro É foda Você deu um bloquete nele, Pilau? Isso, cara Family friend Assassino já era Magistral Troca de lado Pronto, fi Agora eu vou Prontar Eu vou full, Tirito Tô de bang E negócio Não entendi nada Que você falou Fala, Belico Eu tô de bang Tô de bang Bora, bora Vocês olhar por aqui, ó Uma sala Bem ali Ah, vou bangar uma aqui Será que pega os caras? Vamos ver A minha pega Vou ver Vou bangar bem aqui em cima Dá pra jogar a flecha ali Ó, flecha aquela Ô, Sova Joga a flecha lá pra mim Vou jogar pra tentar explotar a caixa esquerda Paguei Ai, morreu Ai, morreu Morreiro Ah, tem um cara Pera aqui dentro Peraí Acima e avante Ali alguém ali Abre bom dentro Fica comigo, alguém Morreu Peraí Planta a Spike, Wings Caralho, eu quero que tem mais uma bug! Eu também. Sossega ae! Tá awesome. Não, eu minei! Joga pelo tempo. Tá bom mesmo. Último jogador vivo. Boa! Foi mal! Piada em terra. Ah, esse filme é muito bom. A onda do imperador. Melhor filme de animação. É bom mesmo, bom pronto. Cada um no atalho. Não consigo bagar. Tem um cara aí. Pode ter passado. Ó, tem um cara ali. Correce. Correce. Falou! Tapa a boca aí. Vai na caixa. Ah, tá de doze. É minha. Esquerda, Guido. Olha, peraí. Tô do lado. Tinha a direita. Quero aí. O wingman tá aguentando. Tá escorrendo, cara. Vai se rolando. Valeu, amigão. Ele foi pegar lá. Ele foi lá pro outro lado. Esquerda, tá pra esquerda lá. Não tá mais aí não, Guido. A Disney tá no ar. Tem gente aí. Tem gente aí. Agora morreu. A Thresh tá pronta. Caralho, ainda puxei a arma errado. Parece que esses estranhos me querem. Rapá. O que é isso? Tem que ficar bancando agora. É o velho. É o velho. Dudu quer o meio da lancha. Tem uma marchão aqui, Dudu. Ele quer mais cara, pô. Tava louco. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Um morre, um morre. Sabia. Alô. Tá contigo, boss. Volta, volta. Tá contigo, maninha. Vem, Cernat. 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 Quebraram o porto. Vem, Cernat. Tem um bombe. Tem gente ali. Boa, Dizzy. Cheguei bombe. O wingman vai plantar spike. Tem arro. Atiraram no meu winginho. Tem céu. Aqui. As costas aí, mano. Vai plantar. Pode ter arro. Não, não. Das costas, das costas. Nossa base tá vindo. Vem, Cernat. Dardo de choque. Ativando o draw. Eu acho que ele tá pra assistir. Valeu. É isso aí. Manda real pra ele. Mestre, fone. Hora de dizer. Faço, José. Valeu. Vem, vem de aí. Vou pegar outro. Vou pegar outro com skin, cara. Não, quero essa. Tô com medo, né? Ó, vai jogar a granada aí. Cuidado, cara. Joga a granada aí. Aí, ó. Nossa, tchau. Ai, cara. Essa foi show. Olha isso. Bora entrar, 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 entrar. Plantar spike, wing. Se for, a gente tem ninguém do bom. Cara, Diorga. Boa. Por que que você entrega a mira dessa espécie? Não, não. Vitória dos atacantes. Vitória dos atacantes. Depois do sete anos, você dá uma tremida na mira. É o hacker. Hacker. Ele tá de hacker. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri